A galera que acompanha o trabalho é emersonbrazamusic.com.br Aqui são os cavaquinhos maciços aí, né? Jacarandá, cedro, marfim, né? Olha aí os cavaquinhos maciços, já tem um vídeo gravado no meu canal do YouTube Emerson Bras, hein? Cavaquinho de 5 cordas aí, maciço Cavaquinho de 6 cordas, novidade, lançamento pra você aí, ó Cavaquinho maciço, jacarandá 6 cordas Me chama no WhatsApp 1194-7282488 Valeu, valeu!